Boa tarde, a todos. Adotando um tom mais conciliador, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, respondeu ontem pela primeira vez às perguntas dos jornalistas. O seu primeiro briefing verificou-se dois dias depois de Spicer ter acusado os meios de comunicação de terem deliberadamente minimizado o número de pessoas que assistiram à tomada de posse do presidente Trump na sexta-feira, apesar da existência de documentos fotográficos do acontecimento. Ontem, Spicer respondeu à pergunta, será que ele e esta administração dirão a verdade? Sim, acho que temos de ser honestos com o povo americano. Penso que, por vezes, podemos discordar dos factos. Há certas coisas que podemos não compreender inteiramente quando surgem, mas a nossa intenção é de nunca mentirmos. Spicer continuou a garantir que a tomada de posse de Trump foi a mais vista de sempre, contando com aqueles que assistiram pela televisão ou pela internet. As divergências acerca da dimensão da multidão foram ventiladas pelo próprio presidente durante uma visita à CIA no sábado. Fazendo discurso, olhei em frente e a Alameda tinha um milhão, um milhão e meio de pessoas. Mas a imprensa mostrou um recinto onde não estava praticamente ninguém. Trump usou também a ocasião para atacar a imprensa. Tenho uma guerra com a imprensa. Eles estão entre os seres humanos mais desonestos da face da Terra. Preocupações acerca das questionáveis reivindicações da administração intensificaram-se com as declarações da conselheira de Trump, Kellyanne Conaway, no programa da NBC Meet the Press. Vocês estão a dizer que se trata de uma falsidade, mas o Sean Spicer, o nosso assessor de imprensa, apresentou a FAP alternativos a isso. Mesmo alguns conservadores mostraram-se alarmados pela crescente tensão entre a administração e a imprensa, diz o analista político Michael Barone. Acho que muitos jornalistas pensam que Trump é perigoso e um potencial ditador. Acho que esses temores são exagerados, mas também creio que há coisas preocupantes. Desde há muito que os apoiantes de Trump desconfiam dos meios de comunicação, diz o analista Larry Sabato. Como sempre, como ficou demonstrado na campanha, os apoiantes de Trump vão acreditar em tudo o que ele diz, ou, quando muito, não vão preocupar-se com isso. Spicer reconheceu ontem que os apoiantes de Trump estão sentidos com a cobertura jornalística da campanha presidencial. Continuo a achar que, cada vez mais, há tentativas constantes de minar a sua credibilidade e o movimento representa, e isso é frustrante. O tom mais conciliatório adotado ontem por Spicer e a sua promessa de contar a verdade podem reduzir, no entanto, a tensão criada pelo relacionamento inicial entre o 45º presidente e a imprensa. e a primeira vez que ele fez a primeira vez visitado aqui. Ele tem uma conversa com ela. Aplausos